Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás mostrando para vocês o que é e como funciona o Google Lens. Se vocês não viram esse vídeo ainda e estiver vendo aqui pelo Instagram, é o vídeo com essa capa aqui. Se estiver vendo pelo YouTube, eu vou deixar o card aqui em cima. Porém, saiu uma atualização do Google e agora ficou muito mais fácil utilizar esse recurso aí. Quer saber como faz? Então vem comigo. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Então vamos lá, direto ao ponto. Abre aí o aplicativo do Google aí no seu celular. Eu vou abrir aqui no meu. Entrei. Perceba que aqui do lado direito agora apareceu o simbolozinho de uma câmera. E isso é um atalho para o Google Lens. Se você clicar nesse simbolozinho da câmera aqui, ele vai te direcionar direto aí para o Google Lens. Eu vou tentar descobrir qual é o modelo desse celular aqui, utilizando apenas o Google Lens. Então o que eu vou fazer? Vou simplesmente clicar aqui no simbolozinho da câmera. Vou apontar aqui para o celular. E vou fazer a pesquisa. Pronto. Perceba que aqui, ele já localizou o modelo do aparelho. E ele me fala que é um Samsung Galaxy S10. Está vendo só? Aqui, Samsung Galaxy S10. Legal esse recurso, né? Além do mais, tem um detalhe que eu não mostrei no vídeo anterior, que você consegue selecionar algum detalhe da foto e mandar o Google Lens fazer a pesquisa. Vamos lá. Vamos abrir aqui de novo o Google Lens. No caso aqui, eu vou procurar uma foto que já está na minha galeria. Vou pegar essa foto aqui. Você consegue selecionar alguma área da foto. Está vendo aqui? Se eu girar aqui, o meu dedo aqui. Está vendo esse cursor que está aí correndo? Eu consigo selecionar alguma área da foto. Da qual eu preciso saber alguma informação específica. Então, eu marquei aqui só o logo da Motorola. Olha só. Está vendo só? Ele me trouxe algo relacionado só à Motorola. E é isso. É assim que funciona o Google Lens. E ficou agora muito mais fácil com esse atalho que eles criaram ali direto no aplicativo do Google. Vocês já tinham percebido isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. E coloquem lá mais dicas de conteúdo para eu produzir aqui para vocês. Além de seguir o nosso canal lá no YouTube. É só procurar Celular na Prática, como está escrito aqui tudo junto. Siga lá o nosso canal. Deixe seus likes, seus comentários. Isso vai fazer com que o YouTube distribua para muito mais pessoas esses vídeos. Além de monetizar aqui o canal para a gente. Espero que eu tenha ajudado com mais esse conteúdo. E até a próxima. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube.